Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Bug Battle Simulator E o joguinho de batalha de insetos, simulação de batalha de insetos Que eu achei aqui velho, procurando joguinhos maneirões Achei esse joguinho muito maneirão E eu vou jogar pela primeira vez com vocês, então deixa o like e se inscreva no canal Bora lá, batalhar insetos gigantescos Seguinte cara, vamos começar pelo modo simulação E mano, eu posso batalhar um monte de inseto cara Vamos aqui no modo normal, tem formiga, formiga de fogo Joaninha, grilo, aranha, mano tem de tudo cara, ó aranha, tarântula Mano, tem todo tipo de inseto Caraca velho, eu não tenho de inseto, tem abelha velho Caraca Mano, deixa eu mudar aqui ó É jardim, deserto, floresta e cânion Colocar floresta pra ver o que acontece Começar com uma abelha Uma vespa Coloca Um besouro gigante desse Esse daqui Mano, um escorpião desse Um escorpião desse E uma super tarântula na frente Duas tarântulas E vai batalhar contra Mano, vários gafanhotos gigantescos E um chefão Louva a Deus E um chefão besouro gigantesco Quem será que vai ganhar essa batalha? Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Mano, bora ver se esse joguinho aqui é tão legal quanto Animal Revolt Battle Simulator Foi lá Olha a batalha, velho Vamos distanciar Olha as vespas vindo Olha os dois chefões Caraca, velho Que isso, velho Olha essa batalha, mano Não foi ali? Olha isso, cara Caraca, velho Os chefões são muito fortes Os chefão acabou com todo mundo rapidão Vitória dos chefões, velho Mano, agora vamos no deserto E eu quero colocar só chefão, cara Vamos fazer a batalha de dois chefões Começando pela abelha gigantesca Contra a aranha rainha gigantesca Do deserto Foi lá Vespa gigante contra formiga rainha Olha a formigarrinha Mano, a formiga rainha solta outras formigas Caraca, velho Mas as formigas não conseguem acertar a vespa gigante Porque ela tá voando Agora vai Agora vamos ver quem é mais forte Olha isso Vai, eliminou Caraca, velho A vespa rainha é muito forte Vitória Caramba, velho Ela é muito forte Mano, a vespa rainha é muito forte Mano, agora eu quero colocar um monte Vamos encher de formiga Encher de formiga de fogo Encher de... De grilo, cara Encher de grilo E encher de joaninha Mais, quero mais Coloca esse daqui também E coloca esse daqui também Contra Os de baixo Será que os de baixo são muito mais fortes, né? Então eu vou colocar poucos É... Alguns desses Alguns desses Mano, aranhas Outros tipos de aranha Apaga aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Desclui tudo Coloca aqui, ó Um pouco desse Um pouco desse Um pouco dessa tarântula Caraca, velho Essa tarântula deve ser muito forte E dois desse Boa demais Foi lá Olha isso Olha essa batalha Que isso, velho Olha o exército de insetos Vamos mais perto Vamos mais perto Olha essa batalha Mano, a aranha é forte, hein? As aranhas são fortes Quem será que vai ganhar? A quantidade de... Olha essas aranhas, mano Ó, as aranhas contra as joaninhas Mano, as aranhas vão acabar com as joaninhas Essas aranhas são muito fortes Olha, olha as formigas, velho Olha essas formigas, velho As formigas tiram de longe também Parece uma guerra de arqueiro De insetos arqueiros Olha isso, mano Olha essas formigas aqui Ih, as formigas vão ganhar As formigas vão ganhar das aranhas Ah não, vai ganhar as aranhas As aranhas são muito mais fortes As aranhas são muito mais fortes Vitória das aranhas As aranhas são muito fortes Essa daqui, ó Black Widow Mas também essa aranha aqui é mortífera, velho Vamos no cânion Agora que a gente não foi no cânion E eu vou colocar Mano, vou fazer uma batalha gigante Vou colocar o máximo de insetos possíveis Coloca umas tarântulas também Mano, põe pra frente Não, deixa assim Coloca esses daqui Esses daqui Que isso? Olha o tamanho desses besouros gigantes, velho Olha, tem uns besouros tudo pra cá Olha o tanto Que isso? Tem umas borboletas Põe essa borboleta aqui Que é super forte Põe esse Dragonfly aqui, mano Põe essa borboleta aqui Vamos preencher tudo E põe Essa borboleta aqui, mano Enchemo E vamos colocar agora do inimigo Cara Essas borboletas aqui Mano, vai ser uma super batalha de insetos gigantescos Mais borboleta Ih, daqui é a mesma Foi a mesma mesmo Foi tudo do mesmo Coloca esse Dragonfly Vespas, cara Enche de vespas E enche de abelhas E esses besouros aqui? Põe um monte de besouro, cara Esse besouro batata aqui, ó Potero Beetle Mano E aqui eu vou colocar um boss Mas vamos colocar Aranha Rainha Que é bem fraquinha Batalha de insetos No Canyon Olha isso, cara Vai ser uma super batalha Em 3, 2, 1 Mas antes disso Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Comente a nossa palavra secreta Comente aí embaixo Comentários Batalha de insetos Foi lá Olha isso, mano Nossa, olha o tanto de inseto, cara Olha o tanto de inseto Caraca, eu coloquei no Canyon E tá sendo uma batalha louca aqui, velho Caraca, os caras jogam Olha esse besouro Joga batata Será que eu conheço esse besouro, velho? Mano, olha essa batalha, velho Olha essa batalha de borboleta do ar Borboleta, abelha Tem de tudo quanto é inseto, cara Onde será que tá a formiga rainha? Ih, rapaz Vai acabar tudo Vai emborrer todo mundo Quem que ganhou? Ganhou o time inimigo O último time que eu fiz venceu Talvez seja por causa da formiga rainha, hein? Vamos voltar que eu tive uma super ideia, cara Mano, e se a gente colocar um monte de formiga rainha? Mano, porque as formigas rainhas soltam outras formigas E vai virar um monte de inseto, velho Vamos colocar Vou colocar um monte Um monte? Cadê? Um monte de formiga rainha Ah, só dá pra pôr uma? Ah, dá pra pôr um boss só de cada um Ah, velho Beleza, vamos deixar todos os boss ali E que inseto que eu coloco? Mano, vai ser um monte de tarântula Enche de tarântula Porque vai ser batalha dos chefões e tarântulas Contra... Mano, vamos encher de aranha Enche de aranha tarântula, cara As tarântulas em 480 Contra... Vamos nos chefões Vamos colocar um de cada E agora... Cara, aí um monte de vespa Enche de vespa Tudo vespa, ó Colocar essas vespas aqui E pra balancear, pra não ficar muito forte Um monte dessas formigas Enferantulas, cara Formiga que parece aranha Enche Enche de formiga que parece aranha Vamos batalhar No deserto Foi lá Caraca, olha isso, mano Olha isso daqui, velho Caraca Olha essa batalha, velho Mano, olha isso Caraca, mano É um monte de tarântula Contra um monte de abelha E um monte de formiga que parece aranha As tarântulas vão ganhar, com certeza Olha o tamanho do novo adeus ali, velho Olha a formiga rainha ali Ih, sobrou só a formiga rainha Vai morrer Eliminaram, mano A formiga rainha é muito fraca Mano, com certeza O exército de tarântulas ia ganhar, cara Caraca, velho Mas, galera Seguinte Esse é o joguinho de simulação de batalha de insetos Chamado Bug Battle Simulator Espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei demais desse jogo, cara E se vocês deixarem muitos likes E comentarem muito a palavra secreta Eu vou voltar e jogar o modo levels Que é um modo de level que vai ficando cada vez mais difícil E, mano, tem um monte de level, cara Então, muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau